Nesta terça em Da Cor do Pecado Germana, casa comigo? O senhor teve vontade de se aproximar de mim? De tocar em mim? De me fazer um carinho? De me abraçar, de me beijar? O senhor sente amor por mim? Da Cor do Pecado Nesta terça, a partir de 11 da noite No Viva